Porta dos bairros de Curitiba, Namoradias Alexandra, bairro Beraba mostrando que o governo federal em parceria com a Prefeitura Municipal de Curitiba está fazendo pela população aqui do município de Curitiba. 82 unidades habitacionais serão entregues nos próximos meses a famílias carentes aqui de Curitiba. E só para você ter uma ideia, você está acompanhando na tela comigo aí, várias casas já estão quase prontas, já quase preparadas para serem entregues às famílias que moram em áreas irregulares, que com certeza vão ter um lugar legalizado, um lugar bonito para colocar aí a sua família não sofrer mais enchente, não ter mais aqueles problemas de endereço que em áreas irregulares geralmente tem, a pessoa quer receber uma carta não pode porque mora em uma área irregular e aqui o governo federal em parceria com a Prefeitura Municipal de Curitiba vai dar uma casa completinha, bonitinha, amplo espaço, sala, cozinha, banheiro, energia elétrica. Isso é o que o governo federal em parceria com a Prefeitura Municipal de Curitiba estão fazendo pela cidade da gente. Parabéns aí ao prefeito Beto Richa, parabéns às autoridades públicas que estão trabalhando para melhorar o bem-estar das famílias que precisam da atenção do poder público. É isso o que a população quer, obras. E aqui em Curitiba, com o prefeito Beto Richa, você não para de ver obras acontecendo. Em 2009, até o final de 2009, a Prefeitura de Curitiba realizou na nossa cidade 1.863 obras. E o Márcio Alves, repórter dos bairros de Curitiba, fiscal do povo, está fiscalizando. Ver se as obras estão acontecendo e se o poder público tem olhado, principalmente para famílias carentes. E você tem visto aí na tela que o prefeito Beto Richa, o governo federal, tem trabalhado pela população de Curitiba. Márcio Alves, repórter dos bairros, fiscal do povo.